E já que a gente começou o programa falando de tráfico, olha só, 30 pequenos tabletes de maconha prontos para venda e mais de 100 reais em dinheiro trocado foram apreendidos pela polícia militar na rua Tamikishihara, no Jardim Tóquio. As denúncias recebidas pela polícia davam conta de que duas pessoas traficavam ali no bairro. Em frente a um bar, a PM encontrou uma menina e um menino de 17 anos suspeitos do tráfico. Eles foram encaminhados para a delegacia, onde o garoto assumiu ser o dono da droga. Por isso, a menina foi liberada depois de prestar depoimento. E essa região do Jardim Tóquio está bem complicadinha no que diz respeito ao tráfico de drogas. No Jardim Bandeirantes não é diferente, tem chegado aqui reclamações do Jardim Bandeirantes. Eu tenho encaminhado para o Serviço de Comunicação Social da Polícia Militar. Tem um caso ali que já encaminhei diversas vezes, a gente ainda não viu o resultado. Ainda na sexta-feira encaminhei novamente vizinhos que não aguentam mais o cara de motocicleta, com todas as características, dizendo que fazendo a maior festa de venda de drogas ali na Zona Oeste. É preciso que os nossos amigos da Polícia Militar dêem um aperto ali realmente. Obrigado.